Páturo Nos Tropas do Kinawa Tropas do Kinawa Tropas do Kinawa Tropas do Kinawa Saborei ao gosto do presente Tu disseste Felicidade do instante À espera que deses O golpe final no mal Tu próprio conheces Agora falhas-te para sempre Não comeces Eu trabalho obras Deixo destruo montas Sou do tamanho do que vejo Brother não te escondas Gói um pouco de fé Dá colorida à vida E eu continuo aqui de pé Incolor na rima Lima cada vez que o Kost do Kinawa Firma paz Tatuo quem Deus me tira Não posso voltar atrás Morrem as bocas más Tenho traçada rota Sou o filho da morte Pergunta a minha cota Enflop a tug Raiva, dor e mágoa A minha guerra é blood Tropa do Kinawa Terceira guerra animal Isto é amor canino Não me fales mal coragem Nunca te vi emprego Abusão das trevas Corpo da alma suja Movimentam-se pela verdade Foca, aleluia Voltaremos ao pão e água Afogo ou mal a mágoa É guerra sangrenta Tropa do Kinawa Abusão das trevas Corpo da alma suja Movimentam-se pela verdade Foca, aleluia Voltaremos ao pão e água Afogo ou mal a mágoa É guerra sangrenta Tropa do Kinawa Raiva incontrolável é verdade Passei tanto tempo Com os meus cães na rua Meu canil virou cidade És a idade providrado Quando estás calmo Venho e bate Como sem idade Outra senha de culpado Toca-me louco A vida fez de nós o povo Poder dispara Para quem pode Pode pouco Sentados no trono Meio frio, meio morno Não vou voltar a roubar A nossa vida de novo Calais para os bandidos Amigos e feras Casamento só com a rua Relações sinceras Estilo cupido Muito mais que um motivo Falas mal Tá-se entubido Estúpido Pega nas armas E nas latas Rapaz Pega no baralho E saca o asa Aqui nada luta pela paz Quem está no poder Não é Satanás Claro É um Deus disfarçado Pelo oitavo pecado Abusão das trevas Corpo da alma suja Movimentam-se pela verdade Foca, aleluia Voltaremos ao pão e água Afoga o mal a mágoa É guerra sangrenta Tropas do Kinawa Abusão das trevas Corpo da alma suja Movimentam-se pela verdade Foca, aleluia Voltaremos ao pão e água Afoga o mal a mágoa É guerra sangrenta Tropas do Kinawa Tropas do Kinawa Para tudo o nosso Tropas do Kinawa Que a família saiba Tropas do Kinawa Para toda a mi tropa Tropas do Kinawa Que a família Outra Volta para tudo o Kinawa Que a família saiba Obrigado.